Não há quem busque a Deus Não há sequer um justo Nem o melhor dos homens Pode possuir escolher a vontade de Deus Mas Deus que é poderoso O seu povo escolheu Humilhou a si mesmo Numa morte de cruz Para salvar os seus E o homem depravado Que sozinho não vê Atraído por Deus pode enxergar Essa graça irresistível Que ao homem faz crer E que tem todo o poder Para salvar Como é grande o teu amor Deus que nos alcançou Nos redimiu Nos transformou Em servos do Senhor Pra que eu pudesse eternamente Te adorar E dizer Reis santo E dizer Reis justo E dizer Misericórdia é Senhor Misericórdia é Senhor Misericórdia é Senhor E enquanto aqui viver Estarei firmado em Ti Pois eu tenho a certeza De que nada no mundo Pode te separar de mim Como é grande o teu amor Deus que nos alcançou Pois redimiu Nos transformou Em servos do Senhor Pra que eu pudesse eternamente Te adorar Te adorar E dizer Reis santo E dizer Reis justo E dizer Misericórdia é Senhor Misericórdia é Senhor Misericórdia é Senhor Senhor Deus Amado Pai Agradecemos ao Senhor